E o combate ao tráfico de drogas no Pontal do Triângulo Mineiro não para, viu Flávio Soares? Em Santa Vitória, a polícia militar apreendeu cerca de 60 dólares de cocaína, quase um quilo e meio de maconha, além de 50 gramas de crack. A apreensão aconteceu após uma abordagem de rotina no centro da cidade. Duas pessoas foram presas depois de detidos pelo crime de tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à delegacia.